O empresário Benedito Antônio esteve no 16º DP no Jardim Nova Esperança para levar provas contra a dentista que fez os procedimentos nele e no companheiro Luiz Carlos das Dores, que morreu no mês passado. Benedito entregou ao delegado prints e gravações de conversas que eles tiveram com a dentista desde o começo do tratamento. Ele recebeu o caso ontem e hoje ele colheu mais algumas informações minhas a respeito da carta aberta que a Jamila havia publicado e já excluiu. Essa já é a segunda vez que o companheiro de Luiz Carlos é ouvido pelo mesmo delegado. Além de juntar provas contra a dentista, ele também precisa se defender das acusações feitas por ela. Benedito foi acusado de injúria, calúnia e difamação. O delegado que cuida do caso diz que por enquanto não vai dar entrevistas. Ele contou que deve aguardar que uma perícia possa ser feita no corpo de Luiz Carlos para tentar relacionar se a morte dele tenha alguma coisa a ver com o procedimento que fez. Agora o delegado deve ouvir todas as pessoas que nós informamos que estão nesse processo, todos os profissionais que assim laudaram, o profissional que esteve no hospital, o profissional que fez a extração do dente e todas as pessoas que estiveram de alguma forma envolvidas em todo esse procedimento. O caso que investiga a morte do funcionário público Luiz Carlos está no 11º DP. Mas como a delegacia está em reforma, o delegado está atendendo no 16º. Luiz Carlos tinha 56 anos. Segundo a família, ele sentiu fortes dores desde que colocou facetas nos dentes em maio. Em agosto, foi internado e morreu depois de uma infecção generalizada. Nós, a família, os advogados estão lutando para que a justiça seja feita e eu tenho certeza que será feita, ela está sendo bem conduzida.